Muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Odair Corrêa e é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã de domingo para poder compartilhar com você uma visão de negócio, uma oportunidade de negócio. Espero que você esteja aí aberto a conhecer uma nova oportunidade. A pessoa que lhe passou esse link, uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que te conheceu de alguma forma ou de outra, você se conectou a essa pessoa e essa pessoa passou esse link para você. Então, espero que você tenha um bom aproveitamento. Então, vou pedir emprestado 30 minutos da sua atenção para que eu possa compartilhar com você esta visão. E lembre-se, você está avaliando, vai conhecer uma oportunidade de negócio. Então, exige a sua parte. Espero que até o termo dessa apresentação você tenha perguntas para fazer, principalmente para a pessoa que lhe passou o link. E também essa pergunta vai chegar até nós. Você pode até ter o nosso contato para poder bater um papo com a gente, tá bom? Eu vou compartilhar telas com vocês aqui para que a gente possa compartilhar esta oportunidade, tá bom? Então, eu me chamo Odair Corrêa. Eu sou empresário nesse segmento. O que eu vou compartilhar com você é um negócio que eu já desenvolvo há mais de 10 anos já. Porém, nem sempre foi assim, tá? Eu não conhecia essa atividade. Eu fui apresentado essa atividade da mesma maneira que você vai conhecer hoje. Um dia alguém me convidou também e eu fui conhecer esta oportunidade. Naquele atual momento, eu venho do mercado agrícola, tá? Deixa eu passar aqui. Eu sou engenheiro agrônomo, porém, eu não atuo nesta área. Eu já não atuo nesta área e talvez agora já comece aí as dúvidas. Mas por que uma pessoa deixou o mercado agrícola? Eu vou contar um pouquinho da minha história e você vai me compreender o porquê razão. Eu sou filho de um casal de agricultores, né? Sou o quinto filho. Sou o sexto filho de uma família de... Somos em seis irmãos. E a única pessoa que tem a formação, né? Que se graduou, a formação profissional, fui eu na família. E eu ingressei na faculdade com 24 anos. Trabalhei o tempo todo na roça, no sítio, na lavoura, né? E eu nunca... Eu nunca pensava, assim, que eu iria trabalhar pra alguém de empregado, né? Pensava no que eu iria trabalhar no sítio, ter meus negócios, né? Na lavoura, né? E por uma razão, meu pai saiu desse mercado, saiu dessa área. E eu... Por isso que eu ingressei na faculdade com 24 anos. Saindo, basicamente, com 30 anos. O que isso tem a ver? O meu primeiro emprego de carteira assinada foi quase com 30 anos. 29, 30 anos, basicamente, tá? Então, eu sempre dei o meu melhor, sempre gostei da área agrícola, gosto de agronomia. Mas uma coisa muito cedo eu percebi, que eu não tinha mais tempo, eu não era livre. Não tem como, quando você trabalha pra alguém, você pode estar pensando assim, poxa, mas isso é assim mesmo. Pois é. Mas pra quem começou num mercado de trabalho com 30 anos de idade, ou seja, eu trabalhava, só que eu trabalhava na roça, na lavoura, então não tinha chefe, não tinha patrão. E eu comecei a enfrentar alguns... Pra mim, foi muito desafiador. Por exemplo, cumprimento, é cumprir horas. Horas, carga horária, né? 8 às 18, 5 dias na semana, esse período aí, tempo todo aí. E eu percebi que eu tinha perdido a coisa que eu sempre tive, liberdade, tá? Então, aqui já vai a primeira fala, o que esse empreendimento proporciona pra você. Principalmente é liberdade, liberdade de tempo, flexibilidade de horário pra você trabalhar. Então, eu observei que quanto mais eu cresci, e como que eu observei isso? Olhando pras pessoas, observando as pessoas que já estavam ali há mais tempo, quanto mais você cresce no nível hierárquico de uma empresa, menos seu você é, menos da sua família você é, mais tempo você passa na empresa, e menos tempo você passa com os seus. Interessante, a única coisa que você vai sentir saudade, de fato, é de tempo de qualidade. Então, você não vai sentir saudade de casas, de carros, você não vai sentir saudade das viagens que você fez, e sim, você vai sentir saudade do tempo de qualidade que você passa com as pessoas que você ama. É normal, eu escuto isso, desde que eu ingressei nesse empreendimento, eu vejo pais e mães falando assim, nossa, eu não vi meu filho crescer, ou não estou vendo meu filho crescer. E você, você está vendo seu filho crescer? Ou você é aquela pessoa que você sai e seu filho está dormindo e volta, está dormindo também. Pois é, mas tem uma outra atividade, tem uma outra forma de você ganhar a vida. Talvez o que nós só conhecemos é você trabalhar para alguém, ou você ter um empreendimento, ter um modelo convencional. Quando você tem um negócio também, na maioria das vezes os negócios convencionais, eles têm você. Então, o que mais me chamou a atenção? Quando eu conheci essa atividade de negócio, o que mais me chamou a atenção foi o tempo de qualidade, a liberdade que eu iria ter. É claro, você tem que construir algo. Não existe nada que você irá desenvolver na sua vida, que não exija que você construa ele. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui de renda residual, por exemplo. Alguma renda que você constrói por um tempo, e essa renda ela vai te pagar. Então, eu tenho certeza que isso aqui vai chamar muito a sua atenção. Então, eu, como engenheiro agrônomo, eu tinha meus hobbies, olha aí. Então, essa foto aí relata um pouquinho do que eu fazia nos momentos vagos, nos finais de semana. E eu troquei. Eu troquei a butina, troquei o chapéu, troquei a atividade agrícola, e me tornei um empresário nessa área. Até tem uma frase aí, que chamou bastante atenção na época. E hoje, basicamente, ao longo de 10 anos, eu vivo isso. Eu deixei a agronomia para ter férias sem fim. É possível isso? É possível. Principalmente quando você trabalha para você. E quando se trata de renda residual, é mais ainda. Tá bom? Então, só para que você compreenda um pouco. Eu nunca achei que eu fosse deixar uma atividade. E outro detalhe. Você não precisa largar a sua atividade no presente momento, porque é um negócio que você vai aprender. Então, você não vai desenvolver esse negócio das 8 às 18. Das 8 às 18, a gente faz o que todo mundo faz e paga as nossas contas. Aqui você vai construir. Então, por isso, exige um pouquinho da sua atenção. Tá bom? Deixa eu transmitir aqui umas telas aqui, para que a gente possa passar. E eu quero começar fazendo perguntas para você. Essa pergunta, ela vale para todo mundo, porque mais de 80%, mais de 85% das pessoas, elas têm vontade de ter seu próprio negócio. E aqui está a pergunta. Quantas vezes você já pensou em ter seu próprio negócio? Vamos ver se eu vou adivinhar algumas dos questionamentos que você faz para você mesmo. Ah, eu tenho... Exige alto investimento. Então, eu não... Eu desisti, né? Não sei nem por onde começar. É um questionamento que as pessoas aí... Elas se auto-questionam em relação a isso. Tenho medo de errar. Você é aquela pessoa que você tem medo de errar? Pois é. Enquanto você viver nessa terra, você vai errar. Mas você tem que tirar aprendizado dos seus erros. Errar não significa que as coisas vão dar errado. Elas podem estar dando errado no presente momento, para que você aprenda. Eu não tive uma boa experiência no passado. E você acha que, pelo fato de você não ter uma boa experiência, você nunca terá sucesso? Então, às vezes, a experiência... Você tomou um caminho errado. Não significa que aquele caminho sempre será errado. Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento em área nenhuma, ou não tenho conhecimento específico nessa área. Então, são fatores que impedem a grande maioria das pessoas que sonham em ter seus próprios negócios. Agora, olha só. Imagine se você tivesse a oportunidade de conhecer um negócio com essas características aqui. Home office. Ou seja, você trabalhar a partir da sua casa. Inclusive, o que nós estamos fazendo agora. Com baixo investimento de capital. Isso cabe no bolso de qualquer pessoa. Iniciar em tempo parcial. Lembra que eu disse? Não precisa você deixar a sua atividade principal. De 10 a 15 horas por semana. Um negócio próprio sem funcionário. Será que existe um negócio próprio sem funcionário? Então, vai vendo. Com possibilidade de você criar renda residual. A renda que eu falei para você, que confere você a liberdade. Já já vai ficar mais claro isso aqui. Renda vitalícia e hereditária. Ou seja, algo que a vitalícia e hereditária passa de pai para filho. Mas a grande beleza, ou a maior beleza desse empreendimento, você terá assessoria. Ou seja, mentorias. Então, você terá... Por quê? Porque a formatação desse programa possibilita que você tenha mentoria. Ou seja, assessoria. Alguém que já trilhou um caminho. Nosso criador e idealizador, já saudoso nos deixou, o Sr. Rex Mon. Ele dizia assim, ações simples somadas podem fazer uma grande diferença. Então, vamos lá. É necessário que você mude a sua visão. Hoje existem grandes negócios. Existe até uma fala de um grande amigo, um grande amigo palestrante, ele diz assim, existe o novo rico e o novo pobre. Quem é o novo rico? Aquela pessoa que você olhava para ele e falava assim, poxa, mas esse cara com esse negócio aí. E quem é o novo pobre? Aquela empresa que não se atualizou, que não se atualizou no mundo digital. Hoje, se você não tem uma identidade no digital, você basicamente não vai existir nos próximos anos. Porque hoje, a briga hoje é de dados. Dados é algaritmo, na verdade. Então, um negócio que você possa trabalhar a partir da sua casa, que você não precisa ir para o trabalho todos os dias, porque a sua casa é o trabalho. Olha lá, home office. Você pode trabalhar no presencial e no online. Então, no online, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. Com a sua rede de amigos, com a sua networking, a gente começa qualquer negócio com os nossos conhecidos. Amigos pessoais, amigos virtuais, que são os amigos da internet. Então, todos nós temos essas plataformas aí. Facebook, Instagram. Todos nós usamos o WhatsApp. O WhatsApp você usa muitas vezes, você compra as coisas pelo WhatsApp, você vende as coisas. Então, é importante que você esteja atento ao que está acontecendo. Então, você pode, você tem um produto, você pode vender ele, divulgando ele nessas redes sociais. E o maior produto é você, é a sua marca. Então, aqui nós estamos falando de mudança de visão. Então, no mercado convencional, às vezes a gente não consegue compreender muitas coisas. Como que eu faço? Como que eu coloco o meu negócio no virtual? Então, hoje existem profissões que te qualificam e que te ensinam como você desenvolver no digital. E, principalmente, aqui você vai aprender isso gratuitamente. Então, olha só. O que as pessoas mais querem? As pessoas mais querem tempo na vida. Só que, às vezes, elas nem sabem. Mas, quando você fala para alguém, mas você não tem tempo de qualidade, você não tem tempo disponível. Isso até virou... As pessoas acham bonito até falar assim, olha, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo. Mas, entenda-se que tempo é vida. Quem não tem tempo, na verdade, é o que ele está falando assim, eu não tenho, é vida. E 95% das pessoas, elas falam isso. E por que será? Porque, quando você troca tempo por dinheiro, na verdade, você está vendendo. Um espaço da sua vida está trocando por dinheiro. Então, eu gosto sempre de mostrar aqui quais são os modelos de renda que nós conhecemos. Tem outros modelos, mas aqui vai... É só para esclarecer o que eu quero transmitir para vocês aqui. Mas, basicamente, nós conhecemos esses dois modelos de renda. Salário e lucro. Salário é quando você vende as suas horas. Ou seja, você vende, como eu disse, a sua vida, você vende para uma empresa. Então, você trabalha oito horas, oito horas por dia, durante cinco dias na semana, até mais, na verdade. Quarenta horas semanais. Quarenta horas da sua vida, por semana, você vende para uma empresa, a troco de uma quantidade de dinheiro. Então, quem troca tempo por dinheiro, ele nunca vai ter tempo de qualidade. Nunca vai ter. Porque sempre você não pode planejar as coisas. Por quê? Porque a sua vida está pautada em cima daquela atividade. Mas isso é assim mesmo. Pois é, mas isso não é a única forma de você fazer dinheiro. E existe o lucro. O lucro é quando você compra um produto por cinco e vende por dez. Você comprou uma caneta. Produto ou serviço, tá? Teu conhecimento, tá? Se você é um autônomo, também você está trocando, você está tendo lucro. Você vende teu tempo, tá? Você vende teu tempo, você vende teu conhecimento para alguém. A única diferença é que você pode fechar as portas a hora que você quiser. E no mercado, quando você trabalha de empregado, você não pode. Mas as contas não deixam você fazer isso também, tá? Então, existe uma máxima até que se diz assim, que salário é inimigo do lucro. Por quê? Porque quando você vende as suas horas, você não tem tempo de ter lucro, né? É claro que tem pessoas que elas têm duas ou três atividades. Elas trabalham de empregado e têm uma outra fonte de renda. Ela tem outro negócio dela. Só que veja bem que continua sem tempo. Então, aquilo que você mais tem de qualidade. Agora, qual é o tipo de renda que todo mundo gostaria de ter e todo mundo sonha em ter? renda residual, renda passiva. Como assim, Uder? Se você sonha com aposentadoria, você sonha com renda residual, tá? Só que não significa que você não trabalhou. Só que qual que é a diferença? Você tem que trabalhar 30 anos, estou falando de aposentadoria, para que você tenha renda residual. Mas aí, depois de 30 anos, será que a vida já passou? Você não poderia ter isso agora? E você pode construir? Pode, tá? Um exemplo também bem conhecido. Imóvel, né? Imóvel alocado é renda residual. Mas não cabe no bolso de todo mundo isso. Por quê? Porque o investimento é muito alto. Até eu fiz uma simulação ali, ó, de quatro imóveis, simulando uma casa, para alocação, cada casa, valor de mil reais de aluguel, você teria uma renda residual de quatro mil reais. Mas olha só o investimento. Você teria que ter, no mínimo, oitocentos mil reais, para você ter quatro casas, aí com um rendimento, que proporcionasse essa renda residual para você. Então, isso não é para todo mundo. Mas é o que eu estou te mostrando, o que eu estou te oferecendo, é algo para você construir uma renda residual, e isso cabe no seu bolso. Então, isso vai te proporcionar o quê? Liberdade, tempo livre, e segurança. Isso interessa para você, eu tenho certeza absoluta. Então, como funciona tudo isso? Vamos entender isso aqui agora, tá? Vamos lá. Quais são os seus sonhos na sua vida que você ainda tem? Ou que você já enterrou ele? Ou engavetou, modo de dizer? Quais são os seus sonhos que você gostaria de realizar? Pensa aí agora. Viagem, casa própria, uma casa dos sonhos, construir uma família, ou dar uma vida melhor para a sua família, carros dos sonhos. O que realmente importa para você? São pessoas, conforme eu disse. Então, o Sr. Rex Mom, ele criou um programa, ele criou esse programa, e ele hoje já é sobre a direção do filho dele, Sr. Greg Mogul. Ele oferece para todos nós, que desenvolve essa atividade em parceria com ele, seus sócios e parceiros, bônus em dinheiros, carros, viagem, participação nos lucros da companhia, e um programa de reconhecimento. Olha a simplicidade disso. Dobre sua atenção agora. Todos nós, em algum momento, já compramos algo por indicação, e já indicamos algo para alguém. Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo. Então, você tem a sua rede de amigos, você tem a sua rede de relacionamento, conhecida como networking. Network é a sua rede. Quando você indica algo para alguém, ou compra algo por indicação, você está fazendo uma coisa chamada Network Marketing. Marketing em rede. Indicando algo para alguém. a gente já faz isso. Quem faz isso de maneira profissional é conhecido como um Networker. Certo? Então, olha só, por mais para que você tenha resultado financeiro com isso, é necessário que você tenha uma empresa que tenha a formatação para este modelo de negócio. Ela não investe nos modelos convencionais, em propagandas, ela não tem os intermediários entre a fábrica e o consumidor final. Ou seja, você compra diretamente do fabricante. Hoje está em alta, aí você ouve as pessoas falarem em dropship, mas isso aqui já existe desde 1978. Então, olha só, você é um consumidor. À medida que você consome um produto, você indica para as pessoas. Imagine se você recebesse de 20% a 33% para indicar algo que você usou a vida toda. Quem não faz isso? Todos nós fazemos isso. Não importa se... Você pode estar fazendo isso de maneira amadora. Você pode estar não ganhando dinheiro para fazer isso, mas você já faz isso. Tá? E você acredita que as pessoas que você indicou indicarão para outras pessoas? Com certeza absoluta. E quanto você pode ter de renda com isso? Você pode ter renda extra a extraordinário. Por quê? Porque você vai consumir o produto do teu negócio, a qual você tem parceria, tá? E vai divulgar os benefícios desse produto. Então, imagina só se você tivesse 10% da movimentação de uma rede. E daí exatamente o nome. Mercado em rede. Tá? E nós fazemos isso já. Então, você conhece redes de farmácia, você conhece redes de padarias, redes de postos de gasolina, você conhece redes, mas você não conhece rede de consumo. E você é uma rede. Você, S.A. Seu nome, você é uma rede, você cria negócio para outras pessoas. Aqui está um segundo exemplo, que eu gosto de mostrar também, tá? É o exemplo da duplicação, né? O exemplo da duplicação é o exemplo da multiplicação. Você indicaria um produto que você usa e confia para alguém? É claro que você indicaria. Olha só. Se você indica 5 pessoas, 5 pessoas duplicam isso, porque tudo isso tem um... Todos nós temos o mesmo negócio. 5 vezes 5 são 25. 25 vezes 5 são 125. Então, olha só. Vamos parar por aqui, só para a gente fazer o cálculo, né? Exemplificar. 155 pessoas consumindo algo em torno de 500 reais. Você gerou um volume total de 77.500 reais. 10% disso aqui. Olha quanto você teria de cheque bônus, né? Isso aqui é renda residual, gente. Lembra do que eu mostrei? E agora? Tem gente que chama renda residual se você não ganha dinheiro dormindo. É como se fosse, né? É claro que você vai construir algo por um período. Não é você deixar isso... É como se você colocasse um anzol e ficar esperando pegar o peixe. Você tem que voltar lá. Você tem que fazer todo o teu operacional. Eu estou mostrando, simplificando. E se fosse aí mil reais em consumo? Volume total, 155 mil. 10% 15.500 reais. Mas pode ser muito mais do que isso? Com certeza. Pode ser muito mais do que isso. Se fosse um milhão de reais ali, 10% é quanto? Então, dá para você ter renda de seis dígitos. É, pois é. Dá para você ter renda de 100 mil reais. Então, não é o que você faz. É como você vê aquilo que você está fazendo. Então, você... Eu sempre gosto de falar, né? Você tem três tipos de parceiros nesse negócio. Vai ter pessoas que são somente consumidor direto. Vão comprar direto da empresa, tá? Ou vão comprar, recomprar o produto de você. Mas isso não é o que eu estou mostrando aqui. Eu não estou dizendo que você vai pegar uma sacola e você vai vender o produto. Estou mostrando algo muito maior do que isso. Mas você pode revender o produto? Pode. A empresa te dá a sugestão. Então, existem os empreendedores, vendedores, que são aquelas pessoas que elas querem uma renda extra somente. Querem dois mil reais a mais. Então, na própria revenda, você pode fazer isso. Mas a pessoa que pegar a visão do que eu estou passando, como nós pegamos, tá? Você se torna um empresário. FBO, já já vai ficar mais claro ainda. FBO, você vai duplicar a visão. Que visão é essa, Odair? A visão de consumo direto, tá? E a visão de você duplicar isto. Você duplicar aquilo que você está fazendo. Então, pensa comigo agora. Você sabe ensinar três pessoas a fazer o que você faz na sua atividade convencional hoje? Pensa aí. O que você faz? Se você tivesse que treinar, treinar cinco pessoas durante um ano, você consegue treinar essas pessoas na tua profissão que você faz hoje? Cinco pessoas durante um ano para ser exatamente o seu clone. Imagine você recebendo 10% de tudo que elas produzirem. Exatamente o que eu estou te mostrando aqui agora. Tá? Mas aqui o que você vai fazer? Consumir o produto do teu negócio e divulgar isto. Então, você vai duplicar o consumo, né? Então, tão simples assim. O que vai fazer total diferença para você nesse negócio? É isso aqui, ó. A mentoria. As mentorias. As informações que você vai receber na escola. E detalhe, gratuitamente. Tá? Você vai investir seu tempo, né? Porque o tempo é algo mais precioso. Então, olha só. Nós temos um programa de crescimento. Só quero mostrar para você que existe. Eu não vou explicar detalhadamente. Tá? Mas olha só. FBO significa proprietário de um negócio para sempre. Nós temos uma parceria. Já já eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, ó. Você investe nesta moeda aqui, ó. Crédito em caixas, tá? Ó. O que significa isso aqui, ó? Para você ser um sócio parceiro dela, você vai investir em dois créditos em caixas. Tá? Imagine. Pensa assim como... Como... Bônus... Eu vou usar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Imagine os seus créditos do teu cartão de crédito, né? Fugiu o nome aqui, mas eu estou... As milhas do cartão de crédito, tá? Imagine as milhas do cartão de crédito. É como se fosse milha do cartão de crédito. Só que aqui, quando você compra o produto, esses créditos vão sendo acumulativos na sua recompra e na compra e recompra dos seus sócios e parceiros. Então, você vai graduando no plano de ascensão, tá? Então, qual que é o objetivo? É você se graduar como sócio gerente da companhia, porque o percentual é maior. Lembra do 20% até o 33%? Aqui estão eles aqui, ó. Tá? Então, você se torna um FBO. É o primeiro nível. Quando você acumula 25 crédito em caixa, você e todo o seu time, tá? Você é um supervisor. Veja bem que a bonificação vai aumentando. E quando você acumula 75 crédito em caixa, você é um assistente de gerente. E aqui é o nível onde você realmente começa a ter resultado expressivo nesse empreendimento. Por quê? Porque aqui é onde você tem 10%, conforme eu mostrei nas telas anteriores. Então, olha só. A partir deste momento aqui, agora, tudo que se produz dentro das suas parcerias anteriores, que você já fez, você terá um rendimento líquido de 10%. E agora? Agora você vai contribuir ou ajudar as pessoas, os seus parceiros, a qualificar o mesmo nível que você se qualificou. Mas você não vai perder a qualificação, não. Muito pelo contrário. Por causa deste bônus aqui, o bônus de liderança. Ele vai sempre aumentando. Então, olha só. Você pode estar participando de viagens internacionais, premiações, Rally Global, Forever to Drive, que é uma premiação, um bônus de incentivo que você pode receber. Eu me encontro nesse nível, Senior Manager, tá? Soren Manager, sócio-gerente, Soren da companhia, Safira, 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 Safira gerente, né? Gerente Safira, né? Eu gosto de sempre falar de fato como é. Então, Diamante Safira e Diamante. Diamante é o nível da liberdade, né? Diamante é quando você construiu 25 franquias ouro. Liberdade agora financeira, literalmente, tá? Liberdade literalmente financeira. E, de repente, você pode estar pensando, mas quanto que pode faturar um gerente ouro ou franqueado ouro, né? Então, uma franquia ouro nesse empreendimento. Imagina que ele esteja produzindo 60 créditos em caixa, né? Ele e todo o time dele, tá? Então, ele tem um rendimento aproximadamente de 7 mil reais em bônus. Mostrei na tela anterior também. Só para que você tenha uma percepção de quanto um gerente que esteja movimentando 60 créditos em caixa. Então, isso faz toda a diferença? Faz, né? Pense aí em quantas pessoas você conhece, com quantas pessoas você convive, né? Que tem rendimentos assim. E veja bem que eu estou falando do ingresso, do início desse empreendimento, tá? Então, já estamos caminhando para o final. Essa é a nossa parceira, chamada Forever Living Product. A nossa companhia, ela coloca à nossa disposição escritórios, funcionários, sistema de e-commerce. Lembra do início que eu falei que você não precisa de estoque? Você não precisa de ter funcionário. Por quê? Todos os funcionários, todo estoque e toda logística você vai usar da companhia, tá? Altamente duplicável, por quê? Porque baseia-se no seu consumo. Você começa consumindo o produto e divulgando o teu consumo. Divulgando o consumo em sentido de benefício que o produto proporcionou para você, tá? E se tratando de negócio, você compartilha a visão de negócio com as pessoas, seus sócios, sua networking, tá bom? Eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui para que vocês possam compreender mais sobre quem de fato é a nossa parceira e eu volto para finalizar, tá bom? Em um mundo no qual tudo muda muito rápido, nada é 100% certo na vida. É importante buscar uma forma de garantir o nosso futuro e daquelas pessoas que amamos. As pessoas frequentemente se perguntam, trabalhar para os outros vale a pena? O salário entra, as contas para pagar também, pouco ou quase nada sobra. Assim é com o tempo. É muito pouco tempo para estar com a família. Esta realidade faz sentido para você. Talvez este vídeo vá revelar a oportunidade que poderá mudar a sua vida. Conheça mais sobre a empresa que hoje é um fenômeno global e trouxe reais oportunidades de melhorias para milhões de pessoas, transformando completamente seus estilos de vida. Isto é, a Forever Living Product. A simples ideia que deu origem a tudo isto, proporcionando mais de 10 milhões de negócios independentes, é produtos de qualidade podem transformar vidas para melhor de duas maneiras. Primeiro, oferecendo um negócio com potencial para dar a renda dos sonhos para as pessoas que realmente estão dispostas a grandes conquistas. Segundo, influenciando positivamente o bem-estar de qualquer usuário. Agora, é importante falar do homem por trás desta ideia. Hexmon. Em 1978, no Arizona, Hex criou primeiramente o plano de marketing generoso, que combinado à maravilhosa planta aloe vera, permitiram aos consumidores a possibilidade de iniciarem seus próprios negócios com os produtos que adoravam e compartilhavam. O resultado foi que a Forever Living Product, nas quatro décadas seguintes, se tornou um fenômeno mundial em mais de 160 países, mudando para melhor a vida das milhares de pessoas. Hoje, a Forever Living possui uma ampla linha de produtos de beleza, de bebidas, de nutrição, de gerenciamento de peso e cuidados com a pele, disponíveis em mais de 160 países. O sucesso Forever alcança todos os continentes e culturas. São milhares de famílias se beneficiando ao redor do globo terrestre com os inigualáveis produtos e com o benefício de poder conduzir o seu próprio empreendimento. Aliado ao plano de marketing extraordinário, o sucesso da Forever Living também pode ser atribuído à excelência de sua aloe vera. Somos experts na plantação. Detentores de 90% das plantas de aloe no planeta. Somos reconhecidamente líderes mundiais neste cultivo. A nossa produção industrial é altamente eficiente, por sermos os proprietários de toda a cadeia de suprimento. Da planta para os produtos até você. Nosso minucioso processo utiliza somente o gel do interior das folhas, que contém a parte mais rica do aloe. Então, por tudo isto, somos enfáticos em dizer que garantimos a alta qualidade dos produtos. Aliado ao plano de marketing reconhecidamente excepcional, já que remunera você e adicionalmente a network que você construir com um dos maiores bônus do mercado de marketing multinível. Para o seu crescimento pessoal, a Forever oferece incentivos de viagens e treinamentos nos mais diversos destinos, custeando passagens, alimentação, passeios e hospedagens nos hotéis mais luxuosos do mundo. Outro extraordinário incentivo que faz a diferença para a guinada no estilo de vida de quem é Forever é o Forever 2 Drive, que oferece o equivalente a 400 até 800 dólares mensais para a compra do carro dos seus sonhos. Reflite e comprove. Forever Living é um negócio que vai deixá-lo no comando da sua vida. No Brasil, desde 1996, tem como sede na Zona Sul do Rio de Janeiro um palacete de reconhecida importância histórica e arquitetônica para a cidade. Forever é a parceria confiável para que você possa iniciar o seu negócio com respaldo sólido e experiente. Há 40 anos, proporcionando vida próspera a milhares de pessoas pelo mundo. Descubra Forever. Sensacional. Essa é a nossa empresa, parceira de negócio. E pode ser parceira sua também. 44 anos, líder mundial nesse segmento de alói. Com presença global, conforme vocês viram. A gente está presente em mais de 160 países do mundo. Infraestrutura física, digital. Hoje você vai precisar simplesmente do seu aparelho de smartphone para você desenvolver essa atividade. FBOs são as pessoas que são proprietárias de um negócio. que investiram nos dois caixas crédito. E já somam mais de 13 milhões espalhados pelo mundo afora. Chegou no Brasil, só repetindo o que o vídeo já mostrou, mas desde 1996. E nós temos a patente na estabilização de alói vera. A alói vera é a mesma babosa, imperatriz das plantas medicinais, com mais de 200 componentes ativos, incluindo aminoácidos, vitaminas, minerais. Todos os produtos, 85% dos produtos são como matéria-prima alói vera. Depois nós temos os demais. Principalmente as bebidas de alói. Aí estão. São três bebidas de alói. E nós temos os nossos nutracers, que são alimento em forma de cápsula. desde cuidados pessoais, cuidado para a pele, gerenciamento de peso, óleos essenciais. Produtos da mais alta qualidade que você não encontra no mercado convencional. Nós temos aí um portfólio muito grande de produtos. Aqui só simplesmente para você falando do negócio. Então estou só dando um spoiler aqui dos produtos que nós temos. Então a pessoa que lhe passou esse link, se caso você tenha alguma dúvida referente ao produto, fala com a pessoa aí. Mas o mais importante, a forma que você terá de conhecer o produto é quando você passa a usar o produto. E como que eu faço para iniciar nesse empreendimento? A empresa preparou um pacote de negócio para nós chamado Fast Start, que você em ingresso deu. Aproximadamente de 22 até 24 produtos. Isto é a franquia de negócio. Você torna um empresário por um valor de R$2.023,20. Esse valor pode ser parcelado no cartão de crédito até em seis vezes. Você pode dividir, ele vai ter um pouquinho de acréscimo ali, vai totalizar R$348,00 aproximadamente. Pode usar até um cartão de terceiro. A partir desse momento, você se torna um franqueado. E agora você pode ser um franqueador. Mas é uma franquia física, não é uma franquia convencional igual a gente conhece. Então, aqui, na verdade, nós trabalhamos nos moldes de uma franquia. Só que é uma franquia física, uma franquia individual, sem consulta ou Serasa, sem nenhum problema. Por quê? Porque você vai desenvolver esse empreendimento, você vai aprender a desenvolver ele junto com a sua parceria. Lá nas primeiras telas, nós mostramos que nós temos participação nos lucros da companhia. Aqui está o Fernando e a Sueli, de Santa Catarina, com cheque de mais de R$4.000,00 de participação. É como se fosse um décimo terceiro relacionado àquele trabalho, mas tem cheque muito superior a isso. Mas o mais importante é você pegar a visão do empreendimento. Você deve estar se perguntando aí agora, será que esse negócio funciona? Será que esse negócio funciona para mim? Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu quero aqui te encorajar, te ajudar você a tomar uma boa decisão. A empresa tem 44 anos de existência. Ela que fará a gestão do teu negócio. Lembra da primeira tela que nós mostramos lá as dificuldades que nós temos em empreender? Não é porque você não conhece esse empreendimento que ele pode ser novo para você. Mas ele já existe aí, como eu disse, há 44 anos. E você terá assessorias, você terá mentores. Isso realmente fará toda a diferença para você. Sistema de capacitação, educação e reprogramação na nossa mente. Por quê? Às vezes você fala, mas como assim reprogramação? Se você nunca trabalhou de empregado, nunca teve o seu próprio negócio, você vai ter que mudar algumas coisas na sua mente. Então é importante que você tenha assessoria. E as pessoas, essa escola de capacitação, educação, é a formatação do que fazemos. O que nós iremos fazer. Por quê? Às vezes você olhou para isso aqui, mas qual é o início desse negócio? Qual é o começo? O ingresso é você adquirir a franquia. Fique em paz, fique tranquilo. Porque a pessoa que lhe deu essa oportunidade de assistir ou acompanhar esse vídeo, ele tem todas as informações. Ele está conectado à escola. Então você vai aprender. Fique em paz, fique tranquilo. Aí num período de seis meses, dependendo da sua dedicação, você aprende tudo sobre esse empreendimento. Depois você vai pegando habilidades, como toda profissão. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Espero que você tome uma boa decisão. Entre em contato com uma pessoa que te passou. Ele tem o nosso contato também. Quem sabe a gente pode estar trocando uma ideia aí, se tornando grandes parceiros e amigos de negócio. Forte abraço. Tchau.